E aí galera, vou compartilhar com vocês o pack de armas Grafite LA São 11 armas, elas estavam divididas em 2 packs Packs 1 e 2, eu consegui juntar, eu uni os 2 packs para formar um pack só Apenas ficou faltando uma sniper que vai estar juntas, separadinho Vai ter as pastas separadas e a minha pasta que eu deixo como GTA3.mg Aí vocês escolhem as armas como adicionar nos seus packs Da forma que você estiver montando Eu vou demonstrar aqui as armas Que tem aqui, começando pela Essa daqui era a Desert Eagle Do primeiro pack, se eu não me engano De um dos packs aí Eu coloquei ela no lugar da cor de 45 Olha só O nível de detalhes da arma Está muito grande Parece muito real Está muito realístico Tem um leve efeito de reflexos Olha só Olha embaixo da arma Está vendo a iluminação preta e branca Duas listas, preta e branca Olha, quando movimenta É o reflexo Bem leve Isso dá um ar de realístico na arma Dá um ar muito real Deixa muito real mesmo a arma Essa Daqui é a Desert Eagle Mas eu deixei no lugar da cor de 45 Ela fica com duas armas na mão Bem reais As texturas em Deve ser o HD Essa bexiga Porque está muito bem detalhado Muito realístico Olha Nem se compara Dos dois lados da arma Olha ela segurando Olha os detalhes Muito show Temos também A Desert Eagle Mesmo Que eu deixei aqui uma arma Adorada Que eu achei bacana Também Vocês deixam da forma que quiser Se quiser inverter É só renomear todas as armas Do jeito que você quer Onde você quer que elas fiquem E já era Olha aqui A cor dourada Estilo ouro No mesmo padrão Da outra Com a de 45 O nível de detalhes É muito grande Da arma Deixa eu vir aqui Na sombra Só para ver Uma coisa Olha aí Olha o reflexo Até parece prata Mas é dourada É o reflexo Olha só pelo lado De dentro Muito alto O nível de detalhes Da textura Tudo em HD Muito grande Olha só Impressionante mesmo Esse nível de reflexo Da arma Ficou muito bom Desert Eagle Olha Olha a Desert Eagle Temos aqui A Chrome Gun Que eu adicionei No lugar da Chrome Gun Vocês colocam Onde vocês quiserem Olha o desenho Da Hello Kitty Aqui Fizeram a montagem Está escrito Elege Está escrito aqui Do lado da cabeça Da Hello Kitty Elege Mas as texturas Estão diferentes Daquela Amalado Pack Da Hello Kitty Está diferente Está azul Tem uma espécie De camuflado Na arma Está bem legal Também Está show de bola Os dois lados Da arma É igual Adicionei Também A escopeta De cano cerrado Eu deixei Essa daqui Só para demonstrar Mesmo Vocês modifiquem Se quiser Ou deixem assim Mesmo Tanto faz Olha só Essa arma Era para ser A escopeta De combate Mas eu estou Demonstrando ela No lugar De cano cerrado Ela segura As duas Na mão Só Texturas Em HD Manchadas Em azul Está muito show Muito show O nível de detalhe Das armas Está muito grande A textura Da base Dela Perfeita Está vendo Os riscos Tudo Até a sujeira Deixa eu ver Se eu consigo Ver A mira Aqui Olha aqui Os pino A mira Ali Da corujinha O desenho Da corujinha Ali Doctor Show de bola Também tem A escopeta De cano cerrado Que eu deixei Essa daqui Que é mais curtinha E tem O apoio Aqui Comprido Fica bem Mais no estilo De cano cerrado A aerografia Aqui O grafite O desenho Deixa eu tentar Ver a localização Dos reflexos Aqui Aqui já dá Para ver Alguma coisa Olha só O outro lado Também Da arma Show de bola Show de bola Temos A Tec 9 Olha só Tec 9 Olha só Os detalhes Da textura Em cima Da estrutura 3D Da arma Olha só Que louco Olha a ponta Aqui Do Do Cano Olha só Dividido Em 3 Olha que louco Parece bem real Tá muito realístico A textura O ferrolho Ali Da trava Redondinho Perfeito Essa textura Também tá Muito louca Com corações É um estilo Os dois lados Das armas Show de bola Temos Também A SMG Que eu adicionei Aqui Essa daqui Era a M4 Eu acabei colocando Aqui no lugar da MP5 Que ela é SMG Mesmo Olha aqui A aerografia Aqui O grafite Na arma Deixa eu ver Se ela segurando Assim Dá pra ver Dá pra ver Uma Tem que posicionar Aqui pra tirar O reflexo Do sol Opa Aí Olha aí Olha que bacana Bem legal Os grafite Aqui A aerografia Parece ser um azul Bem clarinho O reflexo Estrutura 3D Tá muito boa Também O interior da arma Também Os dois lados Na aerografia Olha aí Agora dá pra ver Direitinho Show de bola Amok Amok Vamos ter também A AK-47 Leopardo Olha só A textura Que Tá Fashion Textura Textura Em leopardo Olha só Tá bem texturizada A madeira Também Aquelas madeiras Bem antigas Pente vermelhão Metal Tem uma estrela Tem uma estrela Textura Também Tá muito boa Estrutura 3D Também Os dois lados Da arma AK-47 Leopardo Bem legal Leopardo Tá na moda Temos também A M4 Também Olha aí A M4 Olha só Os reflexos Fica bacana Né Esse daqui Tá com o reflexo Meio azulado Também Essa arma Você olha Aqui Tá azul Você sobe um pouquinho Já fica Meio rosa Por causa da textura O design Fica muito Olha a laranja Ué Tá parecendo Furtacor Isso aí M4 Tá Ficou louco Então Olha Vareia Deve ser por causa Da textura Do Das cores Da aerografia Do grafite Deve estar interagindo Com Os reflexos Olha Amarelo Dependendo Da onde Olha Rosa Muito louco Essa arma Aqui tá muito Bem detalhada Também M4 Ao outro lado Cheio de pino Show de bola Deixa eu tentar Mostrar aqui De perto Olha aí Tá mais bonita Aqui Muito bem Detalhada Mesmo Ó Ó Louco Temos Temos a cut gun Isso aqui Isso aqui É a cut gun Eu não sei Não Esse pack Aqui tá Meio que Um pack Grafite Feminino Mais puxado Para o público Feminino Mas não tem problema Mas não tem problema Eu usaria de boa Também Porque tá Muito louco Tudo em HD As texturas Tudo em HD Estrutura das armas Tá muito boa Também Olha o design Tá bacana O reflexo Dessa cut É bem mais forte O azul Um azul Bebê Misturado com roxo No reflexo Ó O ferrolho Ó Os pinos Os arrebite Da arma Os parafusos Também temos A sniper Olha a sniper Aqui também Show de bola Ó Ah Também Com reflexo Furtacor Mesmo Ó Olha só O detalhe Cromado Aqui no final Aqui da arma Aqui ó Não a textura Mas aqui Esse apoio Aqui ó A forma Que ele varia As cores Ó Olha o azul Preto E Vinho Roxo Laranja É um cromo Furtacor Pretão Agora ó Roxo Dependendo Da onde você Vê Ele muda Ó Será que não dá pra fazer isso Em alguns veículos Não? Colocar pintura Assim Tipo camaleão Fica muito legal Ó Muito louco Mano É sniper Elege Muito bacana Eu vou deixar Esse pack de armas Aí com este nome Ó Elege Porque o LA É o que tinha visto Lá no nome do autor Lá e E não tinha nome Pack de armas Grafite Pra poder identificar Então como eu tô vendo Elege aqui Em várias texturas Das armas Eu vou deixar Pack de armas Grafite Elege Tá? Pra vocês poderem Estar identificando Melhor Ó Eu tinha colocado Esse LA Aqui ó Eu vou deixar Elege LA Pronto Que é os autores Né Pra vocês poderem Identificar Olha o telescópio A lente Aqui ó O telescópio Parecendo uma câmera Filmadora De tão perfeito Que tá Show de bola Mano Sniper Telescópio gigante E a mira Tá ok Na cabeça Vai ter uma outra Sniper Também ó Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Temos Esta outra Sniper Aqui também Mas eu não Havia adicionado Ela Porque eu achei Ela muito Parecida Com a textura Da Cutgun Que é o azul Assim ó É um azul Muito Muito forte O cromo Tá um pouquinho Difícil de ver As texturas Por causa do cromo Que tá muito forte Mas Se vocês quiserem Adicionar Essa Sniper Aqui Vocês Pegam lá Na segunda Pastinha De armas Eu deixei Só a Cutgun Junto com a Outra Sniper Colorida Essa aqui Tá fora Só faltou Essa aqui Ser adicionada Mas eu tô Demonstrando aqui Pra vocês verem Olha a câmera Aí ó L A Acho que do outro lado Tá escrito ali ó Grafite By Elege Ah ali ó Olha o nome do autor Ali ó Grafite By Elege L A Agora sim Agora eu já sei Quem é E é isso aí galera Beleza Quem quiser o pack De armas A mesma mira Só baixar aí No meu blog E montar aí O seu próprio pack aí No seu GTA Sandras Beleza Então galera Então Fui E aí E aí E aí